Neste vídeo, aquilo que vamos fazer é tentar perceber a quanto é que 35 mais 22 mais 10 mais 16 é igual. Parem o vídeo e tentem encontrar esta solução sozinhos. Muito bem, vamos então avançar juntos. Bem, existem várias maneiras de pensarmos esta adição. Uma das estratégias, uma das formas possíveis, poderá ser olharmos para cada um destes números e termos em consideração que algarismos aparecem em que posição. Por exemplo, quando olhamos para o 35, o que temos são 3 dezenas e 5 unidades. Ora, 3 dezenas é o mesmo que 30. Portanto, podemos pensar no 35 como sendo 30 mais 5. E podemos fazer o mesmo com 22. 22 corresponde a 2 dezenas, o que é o mesmo que 20, é isso que este 2 aqui nos indica, mais 2 unidades. Portanto, 20 mais 2. Depois, temos um 10, que corresponde a 1 dezena e 0 unidades. Ou seja, temos apenas 1 dezena, que corresponde a 10. E depois, temos um 16 e podemos reescrevê-lo como correspondendo a 1 dezena, ou seja, 10, mais 6 unidades, mais 6. E porquê que isto nos vai ser útil? Porque agora podemos adicionar todos os números que correspondem a uma determinada quantidade de dezenas. Portanto, o 30, o 20, o 10 e este outro 10. Podemos adicionar todos estes números uns com os outros. E depois, separadamente, podemos adicionar todos os números que correspondem apenas a unidades. Vamos adicionar o 5, o 2 e o 6. E quando o fizermos, acho que vão perceber porque é que isto nos facilita o cálculo. Então, temos um 30, mais 20, mais um 10, mais 10, mais este 10 a roxo, mais 10. Portanto, já incluímos o 30, o 20, o 10 e este outro 10. E agora, falta-nos adicionar todas as coisas, todos os algarismos que se encontravam na casa das unidades. Ou seja, mais 5, já incluímos este. Depois, temos mais 2 unidades, mais 2, já temos este, mais 6 unidades, mais 6, 6 unidades. E agora, vamos pensar na adição de todos estes. Quanto é que é 30 mais 20? 30 mais 20 são 50. Depois, 50 mais este 10 é 60. E 60 mais este 10 é 70. Temos 70. Ou outra forma de pensarmos nisto seria temos 3 dezenas, mais 2 dezenas, mais 1 dezena, mais 1 dezena. 3 mais 2, mais 1, mais 1, que é 7. Temos 7 dezenas. E 7 dezenas corresponde a 70. E também podíamos ver isso aqui em cima. Reparem que temos 3 dezenas, mais 2 dezenas, mais 1 dezena, mais 1 outra dezena. E isso vai nos dar 7 dezenas, ou seja, 70. E depois vamos adicionar esta outra parte, a parte correspondente às unidades. Temos 5 mais 2, que são 7, mais 6, 13. Portanto, vamos ter 70 mais 13. E agora, quanto é 70 mais 13? Bem, podemos mais uma vez reescrever o 13 como 10 mais 3. E agora torna-se um pouco mais simples. Podemos adicionar o 70 com o 10. E 70 mais 10 são 80. E a este 80 vamos ainda adicionar 3. E o que temos aqui são 8 dezenas mais 3 unidades, o que é igual a 83. E terminamos.